Chaneu 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 Muita droga na borda de Chaneu Só me liga e segue pro céu É dia rica, vem do sul Corte de cabelo é tipo Chaneu Vai, 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 vai Dia rica, ela vem do sul, do olho azul Pobre camada me lembra que eu tô mais tipo Brindão, barulho da minha joia Brindão Barulho da minha joia Brindão Barulho da minha joia Brindão 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 Só Loco, só Pensa e Nota Lime um blouse, só short, só pensa em nota Ela pensa em nota, muda, acha chata Que essa é minha hoe, lucro caro 15 mil no show, ela curte chanel Que essa é minha hoe, ela curte chanel Ela paga um bleu, com essa quadrada não é ninguém Com essa quadrada não crepe, não é feio Com essa quadrada não acha que tá toda noite feio Ela faz chanel, não entende seu véu Ela te leva pro quadro, eu te boto tudo e nem te boto véu Wait, wait, ladies, essa é a Rick, eu não gosto de chanel Esse seu cabelo curto, chanel Eu só uso a joia, tá versátil e só lá lá Só lá lá, só lá lá, só lá lá Mas tu não é letra, só lá lá, só lá lá Invista o cara, incrível, só lá lá Wang, 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 wang Só usar marca, caro, slime, slime Essa bitch é safada, usa Viva, slime, slime Ela ama, usa Vivana, gosta de vinte e uber Por isso, ela não usa Vivana Isso, boy, encaixa a minha hoe Blim, blam, o barulho da minha xóia Blink pra o barulho da minha chave